Meus amigos do YouTube é o seguinte O que era pra ser um vídeo resposta Acabou se tornando aí sabe o que? Uma janta Acabou se tornando aí Uma janta das grandes Eu estou me referindo aí ao Wagner Tomazzoni Do canal Traje Cômico Ele que fez um vídeo resposta Ao Paulo Matias É por conta aí do vídeo do Paulo Matias Que ele fez ao crítico Com mais de uma hora de duração Teve participação lá do João de Senzi E de um outro ator lá Falando sobre representatividade negra E por aí vai O Paulo Matias acabou citando O Traje Cômico Dizendo que o Wagner deveria ter cuidado também Com as postagens que ele faz no Twitter Porque as postagens Podem gerar um hate Ou alguma coisa do tipo Mas isso a gente vai falar mais lá na frente Aí pois é O Wagner Tomazzoni fez o vídeo aí Mais de duas horas de duração E é que ele ia dar só A resposta ao Paulo Matias Mas ele acabou se empolgando aí E acabou refutando Os pontos desse vídeo De mais de uma hora aí de duração Começando logo aí A respeito de gêneros De gêneros Sexo e por aí vai E o Paulo Matias falando ali As coisas que ele falou Aí o Wagner Pra refutar Ele trouxe um geneticista De nome Elie Vieira Que refutou sim Os argumentos Do Paulo Matias Dizendo que Esse negócio de gênero Já existia de tempos em tempos E o geneticista mostrou Que não era bem assim Como o Paulo Matias Falava E outra coisa também Que o geneticista Elie Vieira Falou que Sexo e gênero Na maioria Maioria Dos cientistas Não existe diferença Não existe diferença Entre o sexo E O gênero Sexo e gênero Não há diferença E isso as palavras do Elie Vieira Que na maior parte dos cientistas Não existe diferença E daí então Já refutando As palavras ali Do Paulo Matias Foram mais de 30 minutos aí De depoimento Do Elie Vieira Aí depois Pulou Aqui eu estou trazendo Só um resumo pra vocês Porque o vídeo é muito grande Pra gente fazer um react Mas eu vou deixar Nos comentários fixados Pra vocês aí Assistirem E reagirem Esse vídeo Que foi épico Aí depois foi falar Sobre Representatividade Negra No cenário Artístico O Paulo Matias Trouxe lá Um amigo dele Que É ator Porém O Wagner Trouxe O Tony e o Elvis Do canal Heróis e Mais Pra refutar As palavras Também do Do Paulo Matias Dizendo que Os negros Só tiveram Representatividade Artística Como Protagonistas Somente Agora Não Mas antigamente Os papéis De negro Eram de vilões De atores E por aí vai O negócio é o seguinte Meu filho Foi falado Que você tem 21 anos Né Eu acho Que você Não viu Muita coisa Nem sobre A história Do cinema Nem sobre A história Da televisão E muito menos Na história Artística Né Eddie Murphy O Tiro da Pesada É O Mr. T No esquadrão Classe A Participou ali Do Rock Rock 3 Denzel Washington Dentre outros Em Hollywood Rupi Goldberg Ou seja A representatividade No protagonismo Para papéis De mocinho Nos Estados Unidos Já existia Muito menos Antes de você Nascer Outra coisa Também Na TV Brasileira Do mesmo Jeito Grandes atores Tony Tornado Milton Gonçalves Com papéis Não só de vilão Mas também de mocinho Protagonistas E por aí vai No mundo da música No mundo da música O protagonismo negro Também foi grande Meu filho Ou Eu vou falar aqui Do samba Dos que eu conheço Noite Ilustrada Roberto Ribeiro Jair Rodrigues Wilson Simonal E dentre outros Aí você vai falar De representatividade Agora Tu acha que Essa representatividade Você tomou conhecimento Quando? Quando surgiu agora O Facebook Em 2010? Foi isso? Meu filho Tá muito longe Você deveria conhecer Mais um pouco Da história Da televisão Deveria conhecer Um pouco mais Da história Da música brasileira Do teatro brasileiro Também que teve Atores Negros Consagrados Aí vai com esse Discursinho De representatividade Vai pra lá Além disso Também Foi mostrado Um vídeo Do economista Walter Williams E falando Que se separasse Ali Vamos lá Como lá Nos Estados Unidos Dos negros Dos brancos Os negros Economicamente Iam Elevar a potência Americana É uma coisa Que eu vi ali Por altos Mas Pra resumir Foi uma jantada E tanto Esse vídeo Do Wagner Tomazzoni Refutando Os argumentos Do Paulo Matias E Deixa eu dizer Um negócio aqui também Paulo Matias Ele falou Que Pediu pro Traje Cômico Ter cuidado Com as postagens Né Porque Assim O vídeo Todo Foi mais Do crítico Mas ele citou O Wagner Tomazzoni Aí eu pergunto Será que Teve todo Esse cuidado Todo esse cuidado Com relação A Carol Heller Hein Será que tiveram Todo o cuidado A turminha Da esquerda Teve todo o cuidado Com as postagens Com as postagens Que fizeram Com a Carol Heller Carol Heller Homossexual Era de direita Apoiava O governo anterior Jair Bolsonaro Em 2021 Em 2021 Ela foi agredida Hostilizada Nas redes sociais Por um grupo De esquerda E ainda falavam assim Apanhou Foi pouco Deveria apanhar mais Foi ameaçada Ela entrou em depressão Ela trabalhava na EBC Aí foi exonerada Assessora do Paulo Mansu Ela participou De um retiro Entregou sua vida Para Cristo E A A igreja Teve todo o cuidado Com ela Mas só que A depressão Era muito forte Muito forte E nesse ano Ela acabou Tirando a própria vida Ainda quiseram Instrumentalizar A morte dela Para jogar Nas costas Da igreja Da qual Ali estava dando O suporte Para ela Depressão Não é fácil Não E aí E aí Cadê o discursinho Lindo Cadê o Toma cuidado Com as postagens Eu do grupo Da esquerda Não é Fora outras Hipocrisias Que teve E o Deputado Hélio Lopes O Hélio Negão E o Fernando Holiday Falou-se Tanto também E Não Nós temos que Combater As postagens Racistas E foram Que esses dois Sofreram mais E continuam Sofrendo Não Não vai ter Não vai ter discursinho De um De um De um Viés Esquerda Essa pessoa Está sendo Perseguida Essa pessoa Está sendo Discriminada Mas se for Do lado Da direita Merece Perseguição Merece o Hate Merece isso Aquilo É É isso Que vocês Não conseguem Enxergar Eu vou deixar Uma coisa Bem Clara Aqui Eu sou Contra Ideologias Eu sou Contra O falso Ativismo O ativismo Hipócrita Eu não concordo Com ideias De Judge Butler Simone Debevoar E dentre Outras Agora eu Respeito O ser humano A gente Ataque Ideias Não Indivíduos Não Indivíduos Mas Ideologias Sim Eu não sou Obrigado Só porque Eu tenho Um canal No youtube Com 23 mil Inscritos Eu tenho Que agradar A A A gregos E troianos De jeito Nenhum De jeito Maneira Ah Mas o Crítico Falou Meu amigo Eu não to nem O que Crítico Falou O crítico Comeu O angulo Dele Eu to falando De mim Falando Do Wagner Que o Wagner Foi citado Nessa bagaça Aí Sem ter Nada a ver Eu também Que Queriam me Colocar De paraquedas Nessa bagaça Colocando O nome De passapando E aí Eu sou Obrigado Agora Concordar Só porque Fulaninho Quer Beltraninho Quer Não meu filho Tenho personalidade Própria Se eu não Concordo É um direito Meu Se você Não concorda Com o que Eu penso É o direito Céu E aí Nem eu vou Mudar seu pensamento E nem você Vai mudar o meu Tá bom assim Se fulani Quiser fazer 300 vídeos A respeito De A ou B Faça Mas faça De maneira Correta Trazendo Os pontos E não pagando A de paladino E cometendo Injustiças De jeito De jeito De nenhum Só pra Encerrar Sacanearam Com a Com a Namorada Do rapaz Do crítico Sacanearam Com a Namorada Dele Disseram Que a Menina Foi Intolerante Religiosamente Eu assisti O vídeo Do Abutre Assisti Não encontrei Nada Que Relacionasse A intolerância Não encontrei Absolutamente Nada O que Foi comentado Foi A hipocrisia Do Yane Com relação Ao G.L Porque Antes Descia o sarrafo E depois falava Que ele era um ser Iluminado Foi isso Que foi mostrado Agora Não se viu Nenhum Ai E nenhum O Y O X Em situações Em que Templos Foram Vilipendiados Foram Depedrados Depredados Pessoas Hostilizadas Isso Ninguém fala Né Ah Mas Vai do lado Que convém Por isso Que eu digo Que existe Sim Uma hipocrisia Na internet Por isso Que eu digo Que existe Um falso Moralismo Não Da última vez Que eu falei Que existe Um falso Moralismo Aí pronto Foi daí em diante Que foi que me chamaram De passar pano Né Falso Moralismo Mesmo Mesmo Não tem pra onde correr E a prova disso Foi aí Um vídeo Sendo refutado Né Ou seja Por mexer com quem Tava quieto Que era o Wagner O Wagner Tava quieto No canto dele Cara Eu vou Me defender Aproveitou E se defendeu E ainda refutou Os pontos Ou seja Foi uma refeição Aí Completa O que vocês acham Disso tudo Coloquem aí Nos comentários Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Clayton Fiusa Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui